Olá, canal Jaqueline Roberto! Hoje eu estou aqui com essa camisa estilo polo muito linda da seleção brasileira porque saiu a lista dos convocados para o próximo jogo da seleção e eu quero levantar algumas questões aqui saber o que vocês pensam sobre o momento atual, sobre as escolhas do Tite, qual é a que pega lá dentro mesmo também vou deixar o arroba aqui da loja que vende essa camisa linda e vende muitas outras camisas de futebol uma qualidade incrível, então quem puder seguir lá no Instagram, dar uma olhada, perguntar os valores fala que viu da Jaqueline Roberta, tá bom? Porque daí pode ter um precinho bem melhor para vocês então gente, hoje saiu a convocação para as eliminatórias da Copa ainda o Brasil vai enfrentar o Chile dia 23 e a Bolívia no dia 29 de março então tudo no mês do meu aniversário vai ter seleção e os convocados do Tite a Alisson Goleiro, o Ederson e o Everton lembrando, o Everton dos poucos jogadores que atuam no Brasil convocados pelo Tite no sistema defensivo temos Thiago Silva, Marquinhos, Héder Militão, Gabriel Magalhães Danilo Daniel Alves, vai ter 50 anos na seleção, nada contra o jogador, só acho que tem que dar oportunidade para outros Alex Teles, Guilherme Arana, o segundo nome que atua no Brasil no meio de campo Arthur, uma surpresa porque fazia tempo que não era convocado o Bruno Guimarães, Felipe Coutinho, Lucas Paquetá no ataque o Antony, Rafinha, Richarlison e Neymar Júnior Rodrigo, nosso raio, Neymar e Rodrigo representando Mini Júnior e Martinelli do Arsenal o Bruno Guimarães, gente, eu assisto, né, Premier League então é um cara que tem um bom futebol, que eu acho que dá para ele estar aqui sim mas a gente percebe que o Tite prioriza em convocar jogadores que atuam fora do Brasil só temos o Everton e o Guilherme Arana na lista de jogadores que atuam no Brasil então o que vocês pensam sobre isso? é porque como joga com outros times, como a Copa do Mundo tem uma expansão muito grande de atletas os atletas que atuam fora do Brasil acabam conhecendo melhor jogadores de lá mas também do mesmo jeito, a galera de lá também já não conhece esses jogadores porque são confrontos que normalmente acontecem fica aí a questão será que o Rafael Veiga, gente, está jogando qual modalidade, qual esporte que o Rafael Veiga joga? porque literalmente assim, eu acho que ele merecia a convocação e olha que eu sou santista e tenho certeza absoluta que é um cara que merece muito estar na seleção brasileira então esse papo do Tite convocar mais jogadores que atuam fora do Brasil é por uma questão de conhecimento que esses caras têm ou existe uma certa panela, digamos já tem ali os nomes e às vezes um jogador que atua no Brasil é mais difícil para conseguir entrar aí no grupo é muito diferente a seleção que a gente vê hoje em dia das seleções que víamos no passado, né? e eu tenho certeza que ter um Veiga na seleção no Brasil ia vibrar muito mais porque por mais que a gente adora esses atletas eu como torcedora do Manchester United creio que o Alex Telles e o Fred fazem um bom trabalho na temporada apesar do Manchester estar vivendo um momento conturbado são jogadores que estão bem, que podem servir sim mas e a galera que atua aqui? o que vocês acham sobre isso? deixe aqui seus comentários no vídeo me siga no Instagram, arroba Jaqueline Roberta seleção é aquela coisa, a gente sempre fala mas a gente sempre ama também mas precisa de uma renovação na seleção precisa de algo diferente precisa chamar mais o povo brasileiro, sei lá e também o Titi já falou que é a última Copa do Mundo dele depois vai entregar aí o cargo vamos ver qual será o futuro da nossa seleção beijo para vocês então, vamos lá vamos lá vamos lá